AI INOCENTE Olá brousetes, aqui estou eu, mais uma vez, pra contar pra vocês como foi o segundo dia do nosso querido MS Loiro. E pra começar, em grande estilo, logo de cara, já tivemos a grande narração de pregão. E taxinha. Depois, tivemos o duelo da Virtus Pro da Rússia contra a Leão Jogos do México. E pra essa partida, os russos não poderiam deixar de pegar a Thalia. Até porque todo mundo sabe que os muros são um counter direto dos mexicanos, não é mesmo? E ainda, na fase de piques, veja só quem é que apareceu. Olha, tô boco, tem a Zyra que foi a principal campeã dele. Nossa, Blitzcrank! Blitzcrank! Sensacional! Já dentro de jogo, a Elise começou muito bem, conseguindo errar sua aranha. E o Blitz, usando a skin proibida, aproveitou pra dar o famoso puxão pra garantir o farm em segurança. Já a Camille usou o seu flash, pois tinha o sonho de mover perto do Baron. É, o time da Lion M que tem o seu caçador, mas o Tirol vai demais! E o Tom Boquete não demorou muito para dar sua lagada. Peraí, o que aparece no Pro Blast, hein? Coração congelado. É, ou não. É... E no final, a Leão Jogos saiu vitoriosa, graças a um cavaleiro de Atena, que fez cosplay de Camille. Tá o dano, vai rolando o máximo que pode, White Lotus vai se aproximando, tá caindo o torre de Nexus, tá tentando ganhar o jogo Ceia. Enquanto isso, White Lotus tá pra ali, o jogo tá pra acabar, tá ali o Nexus sendo exposto. Enquanto isso, tá com 70% de vida, tenta segurar o Nox, vai vencendo o jogo, o Ceia e a Lion Game vão vencer a partida! E o Meat apareceu na transmissão, mas para seu azar, bem na hora, escreveram seu nome no Death Note. Tanto o Optimus, quanto o caçador do Optimus... Tá bem ainda, tá legal? Porém, felizmente, ele estava de anjo guardião, por isso morreu, mas passa bem. Já antes do jogo seguinte, estávamos tendo o momento dos beijos, mas o câmera mirou no lugar errado, e veja só no que deu. É o momento do beijo aqui agora no nosso stream, no nosso campeonato 2017, mas um não, ou um, rapaz. Aí rolou um friendzonezinho de boa. E nos piques, entre Marines e Zuros, tudo estava ocorrendo normalmente, até que isso aconteceu. Consegui se aproximar, achar as habilidades. Agora, dentro de jogo, quando mostraram os talentos, o grande Elano tinha que fazer a tradicional piada. Ih, olha, essa chuva de trovão, tempestade. E o time dos vietnamitas começou a achar que estavam na guerra e jogaram bomba pra cima de todo mundo. Ela é forte, o Stark chegando, tem visão dele, agora pode virar todo mundo. Vão pra cima dele, mas chegou muito rápido, o combo de ultimate, esvolva o combo. Double kill para o Stark, funciona muito bem, ele quer mais, olha o triple saindo. Triple kill do Stark. E no fim, a equipe dos vietnamitas invadiu a base adversária e saiu da partida com a vitória. E esse para a equipe da Marines, que vai conseguir então a sua vitória na partida. Já no intervalo, na hora da entrevista, o jogador da Zuros, conhecido como irmão do Tokers, disse isso. Empecei a subir no ladder, eu era a Mainé de Carre. Era a Mainé de Carre, subi no ladder e cheguei ao top 1. E depois dizem que eu não saio do bronze, porque jogo só de time. E já no início do duelo dos russos, contra os irmãos do Rastad, o Tichinha aproveitou pra mandar mais uma de suas incríveis piadas. Inclusive o Santas aí de Papai Noel. Faz jus ao Nick. É, o Santas Claus aí. E na rota do topo, tivemos belas jogadas por parte dos Minions. É, pegou no Minion a barrigada, mas não tem problema. Flecha pra trás, tenta desviar, chega do Kriks, ele ainda tenta que ele está lutando. Tá vivo aí no Doxy, mas é first blood. O Kriks ainda está com pouquíssima vida, vai tentar virar. Eliminado! Vai partir pra cima. Ele sabe que no versus um ele tem a passiva, mas o Kriks ainda consegue. Olha o Minion vai batendo. Eliminado pelos Minions! Sensacional a jogada dos Minions na rota superior. E quando os talentos apareceram, junto com eles, voltaram as piadas. Ali poucos trovões dessa vez, né? Ali foram os jogadores da rota do meio. Passou, né, aquela tropa. Passou, passou a chuva, agora veio o sol aí, o fervor. E o Graves mostrou pra todo mundo como bem tá. O Luciano, com sucesso. Continua a perseguição quando o Kill Killmore está sendo cercado também pela paranoia. Ah, Tordor vai pra cima do Brawl. Continua também, vai pra cima. Olha o Blast! Ainda pode ser eliminado! Eliminado o Blast! E no final, a Virtus Pro saiu com a vitória. Mas antes, o Luciano tentou dar uma ajudinha pra ver se o Graves conseguia roubar o barão. Ele tem a golpear, ele tem a pistola, o Será? 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 Não! Dessa vez o Kroks garante o barão! E no jogo seguinte, dos vietnamitas, contra a Leão Jogos, começamos com esse belo flash. E olha só, agora a caça do Odd pra cima do Leve, gasto o flash! Depois, o Luciano tomou o tradicional Dibri, no Arungue e Jardim Gaúcho. Tuando em cima, se bem que é um Graves, ele também tem um Regen. E como nunca pôde faltar, tivemos mais uma homenagem sendo prestada ao Leve God. Teleporte vem se aproximando. E na hora do dragão, o Luciano esqueceu de jogar inseticida em volta do dragão. E aí, a barata chegou e fez isso. Tive a necessidade de luta, o Gantt está por lá e olha só! O Odd garante o dragão na montanha! E forte, Vlad! Que vacilo, Marine! Depois, foi a vez do Rados dar esse belo Q. Quando ele nascer, tem um pouco de vantagem nessa briga. O Slay deu uma flash a perfeição pra trás agora ali. Calculou um pouquinho errado. E em seguida, foi a vez do Luciano se vingar, fazendo um roubo na velocidade da luz. Leve, ele tem que entrar agora. Eles não tiraram o bó! O Leve consegue roubar o dragão na montanha! Não, tem três acúmulos, não, Skit! E por fim, a Leão Jogos acabou sendo derrotada. E com isso, a equipe do Vietnã conseguiu sua segunda vitória na competição. Ah, eu tento se segurar. Tem 17 segundos ainda pra nascer. O tonte foi dado em dois jogadores. De novo, esse ano é eliminado. Foca essa torre. A primeira já cai. O Nexus tá exposto. E vai ser decretado o fim de jogo. É só virar e bater. A Marines ganha mais um no MSI! E no intervalo, foi a vez do dócil acabar se entregando. Já no jogo da Leão Jogos contra a Izuros, começamos com o Turboquete claramente sofrendo de alucinação. E por isso, estava vendo um Brown em algum lugar na partida. É bem tranquilo de você jogar com o Brown e é... Depois, foi a vez do galho botar o sapo pra voar. Em seguida, o Aitlotus, com a ajuda do Cavaleiro de Pegasus, conseguiu kaitar todo mundo. O Pródio agora tem apuros. Esprungo também saiu. Eliminado pelo Aitlotus. O Zé ainda vai utilizando suas skills. Tenta ganhar tempo. Mostra o ícone da região. Olha o encanto. Se apaixonou. Double kill pro Aitlotus. Será que é triple? Será que é triple? Triple kill Aitlotus! E no final, a Leão Jogos saiu da partida com vitória. Mas antes disso, o Tixinha, pra fechar o dia de incríveis piadas, mandou mais essa. E lá na rota do meio, de Rawl sozinho destruindo. Tudo bem que é um galho, né? Tá quebrando o galho ali pra destruir a torre, porque ele não é muito forte pra isso. Meu Deus, pra que isso, gente? Até a torcida comemora, porque a piapa é horrível. E no intervalo, na hora das entrevistas, registramos esse nariz, que é tão diferenciado, que consegue até ter sua sombra própria. Já no último jogo do dia, a Marines, do Vietna, enfrentou a Virtus Pro da Rússia. E já começamos com esse Greaves, usando o pinstouro para salvar seu adversário. Olha a Marines agora, o Doxy vai ser pego, são três pra cima dele, tem um pinstouro, ninguém estourou esse negócio. E o Elano, que estava usando a mesma droga, do Toboco, começou a falar da build do Ramos, mesmo não tendo nenhum na partida. Só que a build do Ramos, normal, básica, é construída em volta de penetração. Já na rota do topo, mais uma vez, tivemos uma apresentação de grandes jogadas. Saiu o Doxy, tem agora equalizador utilizado, flash por flash, vai ser explodido, só falta mais um hit, ainda não caiu, agora sim, mas vai ser eliminado. E no mid, lá estava a Saindra, usando seus ônibus, para que o Esriu pudesse garantir a kill. Por ano, o sustento foi importante, e na torre. Olha só, o Optus consegue, não, não consegue, não. E o Gragas tinha acabado de comer um Big Mac, e sua mão estava com tanta gordura, que o barril até escorregou. E por fim, os vietnamitas da Marienes, ganharam mais uma, e fecharam o dia, com três vitórias. A Marienes veio pra fechar o dia, e... Invencível! Esse foi mais um MS Loido da Zoeira, falou com os Eds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém, com o Faustãozinho, que podia parar sua carreira de comentarista, e começar a fazer cosplay de Rek'Sai. O Faustãozinho, vem pra cá, a passos largos. Olha, não vão nem me ver, não vão nem me ver. Cadê, cadê, cadê? Nem me viram mesmo. Veio de túnel, da Rek'Sai. Eu só fui de pé mesmo, só fui de pé mesmo. Eu queria nem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.